Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Esse é o programa Eu pensei que ela não ia fazer Eu ia Ficar aqui só de stand-by Achando que ela ia levar Uhul A gente entrou uma onda A gente entrou uma onda Já entra, já vou na vibe Então vamos fazer de conta que abriu agora Vai, plen, foi lá Uhul Nossa Não fica sozinha Não fica nas minhas palavras Vou ler um versículo Muito bom ter a companhia de vocês Queridas Pastora Luciana, pastora Márcia Vimeira E o rei de Pires Kelly Lima É nóis aqui, graças a Deus Que bom Bom demais, né? Só ele pra fazer esse negócio Só ele pra fazer essa reunião ficar linda, maravilhosa Assim, com vocês Espaço todo nosso Só nós Neide Pires Linda, maravilhosa Neide Salomão Não é? Obrigada Toda rendada Toda rendada Rendada e rendada Pastora Márcia, como sempre, contribuindo, acrescentando Obrigada, querida Amém, vamos estar aqui Pastora Luciana, minha querida Que bom Muito bom Obrigada Já somos íntimas, pastora Não é? É, parece que a gente é Não, mas é Mas é Mas sabe por quê? Porque nós somos igreja É, Deus Nós somos a noiva de Cristo Igreja que não tem placa de nome nacional, não É a igreja de Cristo Então, essa afinidade encontrada nessa igreja Ela faz parte de uma aliança Que não é só uma amizade É uma aliança Que ela é espiritual Porque você percebe É que o teu espírito Ele tem afinidade Com todo aquele que Também é nascido do próprio Deus E a natureza do próprio Deus Sabe por quê? Isso aí é só um preparativo pro céu É A gente já tem aqui na Terra Eu já senti muita vontade com o outro Porque nós vamos ficar a eternidade toda Graças a Deus É Esse negócio de a gente estar se estranhando De nascido de Deus Está se estranhando Não é de Deus Tem que estar olhando esse negócio Muita calma nessa hora É verdade Que a gente vai morar todo mundo junto, né? Não é? Então vamos acertar logo aqui Vamos Vamos Já vamos viver Vamos deixar o Espírito Santo com o nosso Espírito Combinar com o Espírito daquele que também é nascido de Deus Sim E a gente vai exercitando uma vida que não tem fim Porque a vida na glória não tem fim Então a gente vai É engano pensar que a eternidade Nossa eternidade vai começar Quando nós estivermos com esse vaso de barra aqui Detonado, destruído, falido Não, não, não A nossa eternidade começou No dia Lá atrás Lá atrás Já começou Você já é eterno É isso aí Você tem um Espírito Que tem uma alma e habita num corpo Amém É verdade? É isso aí Mas isso é outro programa, gente Fica calma nessa hora Não é esse assunto, ó O assunto de hoje no Conversa de Mulher Essa pausa tudo de bom Nesse programinha de sexta-feira É uma perguntinha que não quer calar Você conta tudo para todo mundo Existem ex aqui Ex-contadoras aqui Ex-contadora de história A gente podia estar E se expõe demais, né? Está muito exposta Exposta Infelizmente Tem dúvida, Marcia E você disse tudo É um problemão Ué E? Vamos falar de nós? Aham As meninas Dão pano para a manga Pano para a manga Eu trouxe muita manga Hoje Mas Se dez passos A gente Puxa É Porque assim Nós realmente Já começamos A exercitar Uma vida eterna E não é porque nós somos nova criatura E porque o Espírito Santo está dentro de nós Que a gente tem essa liberdade Para falar tudo para todo mundo Porque a Bíblia diz É que em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando eu Estou falando com alguém Sendo guiada pelo Espírito Santo Ainda existem coisas da Luciana E existem coisas da ouvinte também Que são pertinentes a ela E se ela não tiver Uma cumplicidade Uma amizade Uma direção do Espírito Santo Não é tudo que ela está pronta para ouvir Não é tudo que eu estou pronta para falar E talvez o resultado disso tudo Seja um perigo Perigosíssimo E a gente precisa Estar realmente Num processo De crescimento E vivendo Um processo de santificação Que É O que um santo pensa? O que um santo fala? Como é que um santo age? Esse processo Ele precisa estar Fumindo na nossa vida Porque isso é crescimento Santificação É crescimento É É se aprimorar É É viver Sabendo quem Deus é E o que eu sou nele E aí é o que a Luciana está colocando aqui Às vezes É Esse processo Ele precisa ser visto Em todo o tempo Em todos nós Não é? Porque muitas vezes A gente embarra em algumas coisas Que são bem maturas dos outros E tem aquele lado também Que às vezes a pessoa Quer contar tudo pra todo mundo Porque é uma coisa Tão linda Que Deus fez Só que a outra pessoa Não tem essa maturidade Pra receber aquilo Espiritualmente Como você recebeu Então você conta Aquilo vibrando Puxa Deus fez isso A pessoa Aham Aham Não está sonhando o teu sonho Como o sonho dele, né? Porque a gente sonha Os nossos sonhos É Alinhados com os sonhos do Pai Então se acontece uma coisa maravilhosa comigo Eu quero contar pra todo mundo Eu quero que você Mas nem todo mundo tem essa vibração Aí você acaba ficando frustrado Que a pessoa não vibrou com você Naquele que era importante pra você Então tem dois lados aí Dessa coisa do contar pra todo mundo A gente vai pensar muito nisso aqui Vai ser uma conversinha muito legal E antes da gente começar Eu quero estar orando com você Nessa semana Nós começamos a semana Aham Com uma reflexão Que nos fez pensar É sobre a nossa forma de olhar As coisas e a vida Eu tenho dito pra você Que esse tem sido o pão Que tem me alimentado Esse tempo E nesse momento da minha vida E eu gosto muito de Quando eu estou comendo assim Da palavra Maravilhoso pra mim Eu gosto de partir desse pão E toma que é bom também E tem sido muito edificante Pra mim Perceber o quanto Jesus É a lente perfeita Pra enxergar a vida Ele é aquele que traz A nitidez De tudo que você precisa De tudo que você precisa enxergar Às vezes a gente está diante De uma situação Em que As pessoas Tiram conclusões Porque a forma como elas veem Não passa apenas Pelo que é ótico Pelo que é visual A gente enxerga muito A partir de muitas crenças E conceitos Que a gente vai Acarretando Vai carregando Durante toda a vida A gente vai construindo Concepções Percepções E essa é a forma Que a gente acaba Interagindo com o mundo E enxergando o mundo Aí quando Jesus Vive em nós É A gente De fato Nasce de novo Porque Toda uma concepção Construída Começa A ser Desfeita Com uma nova Forma de ver Quando Cristo Nos capacita A ver Mais além A enxergar Mais além Eu estava Lendo ali E João E Nos primeiros Capítulos Jesus Ele Ele é Ele Perguntam a Jesus Felipe pergunta Jesus assim Jesus Mostra-nos o Pai Aí Jesus Olha pra Felipe E diz Felipe Eu estou com você E você fica dizendo Mostra o Pai Quem me vê a mim Vê o Pai Aí Você percebe Como todos Aqueles homens Passaram por Por essa Essa lente Chamada Jesus Que começou a trazer Mudanças na forma Como eles enxergavam Porque Eles enxergavam a vida A partir de todas Aquelas concepções Religiosas Aqueles homens Que diante da mulher Que foi Flagrada em adultério Eles Colocaram a mulher Diante de Jesus E está aqui A mulher Adulterou Nós estamos aqui Vendo Ela é adúltera E tal E Jesus Quando olhou Para aquela mulher Ele olhou Sobre uma Outra perspectiva E quando olhou Para aqueles Que acusavam Aquela mulher Fez com que Eles enxergassem Também Sobre uma Outra perspectiva Jesus disse A eles Olha Eu vou mostrar Como é que vocês Têm que enxergar Essa situação Aquele que não tem Pecado Atire a primeira Petra E Cada um Foi se recolhendo E ela Quando começou A ver ali A sua nova Vida Ela disse E agora Jesus E agora Jesus disse Olha Cadê os teus Acusadores Pois é Eles não estão aqui Então também Não vou te acusar Vai E vive a tua vida E agora Quando você enxergar A vida Você vai enxergar A partir de mim E Jesus foi transformando Toda aquela visão Daqueles que se aproximavam Dele Daqueles que se aproximavam Dele E queriam enxergar O Pai Queriam enxergar A nova realidade Essa semana A gente tem orado Sobre isso É o que Deus Está fazendo Com você Sabe Como a lente Que está No seu coração Mudando suas concepções Sua realidade Sua forma de ver Jesus Seu filho Está sendo enxergado De uma outra maneira A sua casa Está sendo enxergada De uma outra maneira Sabe Esse emprego Que você olha 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 E diz assim Que coisa Eu não estou enxergando Nada aqui Pois é Como Jesus Sabe Sendo a lente Da sua vida A lente perfeita Da sua vida Porque ele É a própria Graça E aí Você consegue Enxergar O que Não conseguia Antes Sabe aqueles soldados Quando foram Prender Jesus Chegaram lá E ficaram Olhando para Jesus E voltaram Sem Jesus E foram perguntados E aí Cadê o cara Que vocês foram Prender Não prenderam Pois é Ele dizia Tantas coisas Maravilhosas Porque Jesus Olhava A lei O que ninguém Via Ele via E trazia E é assim Que ele vai Fazer com você Ele vai Transformar A sua Maneira De enxergar As suas Concepções Ele vai mudar Ele vai Sanar Ele vai Refinar Ele vai Ajustar Ele vai Fazer O que você Não conseguiu Fazer Você crê nisso Você acredita Nisso Que você vai Olhar Para esse Marido E não Vai Enxergar Apenas Esse Vício Essa Má Vontade Essa Atitude Hostil Você crê Nisso Você crê Que você Vai Olhar E vai Ver Nessa Filha Uma Mulher Abençoada Linda Maravilhosa Uma Grande Mulher Porque você Vai Olhar E vai Olhar Para Além Além Dessa Malcriação Além Dessa Atitude De Hostilidade Você crê Você crê Você pode Olhar E ver O que está Ao seu redor Sobre Uma nova lente Porque o teu Salvador O teu Senhor Que tem contido Um relacionamento E por E por Esse relacionamento Te faz Ver Deus Ver Jesus Faz Te ver O Salvador Faz Faz Com que você Veja E enxergue O que você Não está Conseguindo ver Você crê Nisso Então eu quero Que você Agora Tome Para você Essa palavra Que a gente Vai orar No livro De Apocalipse Está aí no vídeo O capítulo 3 Versículo 18 Diz o texto Dou este conselho Para você Compre de mim Ouro refinado No fogo Tesouro que Só eu tenho Você se tornará rico Compre roupas Brancas Aquilo que vai Te Te revestir Daquilo que é Meu para você E vista Para cobrir A sua vergonha Vergonhosa E compre colírio Que eu tenho Para ungir Seus olhos E poder Enxergar Nós Temos de ti Recebido Porque o senhor Pagou Todo esse preço Por tudo isso Para nós E temos de ti Recebido Esse colírio Que É o senhor Nas nossas vidas Pai A minha amiga Até esse momento Ela estava Com Muitos Desajustes Em sua visão Mas ela Pela fé Ela Em ti Se apropria Do filtro Correto Para que ela Consiga agora Enxergar Claramente Que Essa morte É vida Que esse fim É começo Que essa porta Fechada É livramento Que esse término É benção Ela agora Senhor Está sendo Capacitada Habilitada Renovada Na sua visão Para enxergar O que ninguém Está enxergando Mas através É esbetida A tua graça Do teu favor O colírio Cai sobre os seus olhos E ela pode ver E ela pode enxergar Então agora Esse diagnóstico Ele Ele não está sendo invalidado Não Ela agora Ela só Ela só está vendo Que acima desse diagnóstico Tu és Deus E ela se vê curada Ela se vê Ela vê O coração dela curado Ela vê O útero dela curado Ela vê Ela vê O corpo dela curado Porque ela agora Tem de ti recebido Essa capacitação Para ver O corpo dela Curado Em vida Agora Senhor Ela consegue Ver Essa família Reunida Esse filho Voltando Essa benção Sendo alcançada Porque agora Pai Ela está tomando De ti Toda uma capacidade Para ver O que não está Diante dos seus olhos Mas pelos olhos Da fé Tudo se concretiza Porque o Senhor É aquele que faz O que não podemos fazer E traz à existência O que não existe No nome de Jesus Todas as distorções Malignas Todos os A visão Embaçada Que o inferno Procurou Ofuscar Nós agora Anulamos Na autoridade Da tua palavra Que somos Tua igreja No nome de Jesus No nome de Jesus Satanás Não tem autoridade Para distorcer A visão Da igreja Do Senhor E nós Nos declaramos Agora em ti Totalmente Habilitadas A enxergar Porque Servimos a ti Que é o nosso Senhor E salvador A nossa lente Perfeita Jesus Nós te agradecemos Senhor Nós te louvamos Senhor Porque a partir de agora Enxergamos Claramente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sabe o que me vem Agora no Espírito É que Satanás Ele ainda vai Tentar Fazer uma nuvem Aparecer Para te confundir Ele ainda vai Fazer Com que você Não enxergue Uma realidade Que é espiritual Mas que se Concretiza no natural Porque Aquele que começou Uma boa obra Na tua vida De cura De libertação De reconciliação Ele é fiel A ele próprio A sua palavra Então Mesmo que você Assim É Olhando Veja assim Algo ali Natural Que não está Combinando com o espiritual Mas nem precisa Combinar Você tem uma visão Que você se apropriou Dela agora E é a visão Irreal Real Totalmente real Porque ela é a espiritual Para a sua vida Você crê nisso? Então Se você Se vê curada Permaneça Nessa visão Se você Se vê reconciliada Permaneça Nessa visão Se você Vê a sua família Junta Permaneça Nessa visão E depois Você vai ver Claramente Que aquilo Que ele tentou Satanás Tentou imprimir Como não colou Não prevalece Sobre a tua vida Permanece Na visão Que o Senhor Tem te dado A gente vai Para o intervalo De volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Pra mim Tentou imprimir